Os óculos de grau precisam ser trocados todos os anos? Mito. O que ocorre é que você deve procurar um oftalmologista fazer um check-up anual. Caso haja uma alteração do grau, aí sim ele vai indicar a troca do óculos. Outra situação é que seu óculos quebrar ou riscar. Portanto, isso é mito. Outra situação.